Fala rapaziada do meu canal, beleza? Estamos voltando para mais um vídeo do canal Aí galera, ontem era para ter vídeo, hoje não era para ter Só que ontem rapaziada, eu estava em tanta coisa de escola para fazer Eu fiquei quase o dia inteiro fazendo coisa de escola Aí depois eu acabei, era umas 4 ou 4 e meia da tarde Galera, aí eu fui descansar Mas ontem não deu para gravar vídeo mesmo rapaziada Eu tentei até, mas não deu rapaziada Já tive muito tempo da escola para fazer Ainda tem um pouco para fazer, mas a maioria já fiz, ainda bem Mas vamos lá então rapaziada Terminar a nossa praça aqui né Praça meio a boca, mas tudo bem, vamos parar não Vocês viram aqui rapaziada, já fiz essa Opa, quebrar o cheiro pink, roupa tranquilo, é nois Já fiz a outra entrada que eu falei que ia ter aqui ó Só que a principal vai ser essa aqui rapaziada É a maior zona, essa aqui vai ser só, essa aqui vai ser só mais para Tiver outros bairros aqui né, com as casas lá para frente Vai entrar também Olha, se a minha vez estiver estranha que eu estou meio resfriado tá Esse tempo, porque ele está lascando tudo Vamos começar aqui então, aumentar a questão do jogo Aí tranquilo Mas não vai ser muito grande esse vídeo Mas eu tento não fazer muito grande Mas no final sempre está grande, então vamos embora É porque tem coisa de escola para fazer também E está meio corrido para mim esses dias Mas daqui a pouco já vai voltar ao normal, tudo normal, já tranquilo E o Minecraft rapaziada, já está decidido, já vai sair de quinta É de quinta-feira só por enquanto, beleza? Até eu organizar tudo certinho Mas aí eu fiz coisa errada, aqui eu tive bloco errado Aí agora lascou Meu Deus, espera aí rapaz, deu ruim aqui Agora quebra esse Aí agora está certo Quebra esse E põe esse Não Ai meu Deus, aí eu lascou aqui Põe esse aqui, aí tranquilo, não vai parar não Aí beleza Agora não esquece aqui tudo Esse aqui é bravo, já desço Esse aqui no meio, tranquilão Rapaziada, estou com mais ideia top para essa prática Se eu conseguir colocar todas as minhas ideias nessa prática Vai ficar ajeitada essa prática Vai ficar top Eu acho, né? Vamos colocar no chão Um chãozinho legal Rapaziada, não vou aprender leves Leves, leves, leves demora muito para colocar Colocar as crianças com a mesma coisa Rapaziada, talvez Eu não garanto Amanhã pode ser mais um vídeo do canal Só que não de Minecraft Se sair vai ser de outro jogo Mas não é garantido rapaziada Amanhã pode ser que saia Pode ser que não saia Depende como eu tiver Se eu tivesse a hora para fazer Tipo como eu falei de escola, essas coisas Aí eu posso gravar um vídeo para vocês, beleza? Aí eu vou ver o que eu vou gravar aqui Eu já tenho um quiz Não tenho um quiz aqui, rapaziada, de futebol Deixe nos comentários se vocês querem que eu gravo esse quiz Se vocês quiserem eu gravo ele Eu não sei se vocês vão querer gostar muito porque o jogo é mais... Não é muito Tipo, eu não curti um pouco de turma Mas tudo bem Se vocês quiserem eu trago para vocês Tá, então ele está... É Não é tão um pouquinho centrado Ele está muito pequenininho É de dois blocos Contra o araca agora Oh meu Deus Aí me complica, né meu guerreiro Agora tudo isso aqui, ó Rapaziada, esse jogo também é sobre Minecraft Eu posso jogar no Xbox também Só que aí eu vou ter que ver como que eu vou... Como que eu... O meu amigo explicou como que eu faço para... Conectar, só que eu não entendi muito bem ainda Se eu conseguir conectar, galera Vai ficar mais fácil para nós jogar Minecraft, eu acho Vamos ver Vamos construindo nossa praça Tranquilão Na verdade, eu comecei errado a cidade Assim, ele vai continuar numa casa Ele vai continuar com a praça Tranquilo Mas vamos embora Vai ser assim mesmo Já começou Eu tenho que terminar agora Vamos tranquilinho Opa, pode ser que eu tenha... Espera aí, vamos ver Mas ficou da hora assim Gostei, disse que ficou Eu pensei que ia ficar do fim Mas não ficou não Agora pode ficar mais da horinha, rapaziada Não presta cerca Hum, aí deu ruim aqui Espera aí Tem que pegar um blocozinho tranquilo aqui Isso, meu guerreiro Agora vem aqui, ó Põe isso aqui Não, aqui não Almei Aqui, 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 aqui Opa Tranquilão Vamos colocando, rapaziada Até O final Acho que vai ficar da hora Não sei Como vai ficar, né Espera aí Aí Consegui consertar A cagada que eu fiz Deixa eu ver se fica legal Vamos ver Ah não Mas como que o pessoal vem Eu já fechei tudo Meu Deus Eu tenho que tirar Deixa eu aberto esse pedaço Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui também Aí, agora sim Agora eu posso continuar Caio pessoalmente por aqui Rapaziada Deve vai até lá Entendeu Oh meu Deus do céu Mas tá difícil Ultimamente Ai meu Deus Eu não acostumei Quebra aqui Quebra aqui Vamos tirar Tranquilão Opa Meu filho Agora eu apanho aqui Aqui, aqui Ah não E fecha aqui Não Então deixa até disso Beleza Ah tá Gostar rapaziada Com a da horinha Né Não problema Luiz O que Descurecemos Já Aí Progresso louco Também Tranquilo Não para Não Vamos embora É dois cavalos Ah meu Deus Aí Me lasca Meu leirão Aí complica Meu lado Isso aqui Ah tá Ora rapaziada Não é fazer Ah tem que fazer Aqui também Rapaziada Eu vou cortar o vídeo Aqui Fazer a mesma coisa Que eu fiz Daquele lado Ai meu Deus A hora que eu fiz Esse lado Eu volto com vocês Beleza Já volto Voltei rapaziada Rapaziada Ficou assim A entrada Nessa principal Rapaziada Tive só uns problemas Nessa parte De fechar Aqui ó Que eu fechava Aqui Aí grudava Com uma bagunça Que é o que eu fiz Eu deixei assim Do jeito que tá E comecei daqui De novo Aí aqui Eu tive o mesmo problema Eu fechava aqui Ficava tudo junto De novo Uma coisa Parada Aqui Aí aqui é a entrada Vai entrar por aqui Vai indo Aí voltei aqui Tive o mesmo problema Que nesse negócio Aí eu deixei Voltei pra cá E foi vindo aqui Até fechar Ficou desse jeito Assim Ficou bonitinho Né rapaziada Ficou ajeitado E pra dar mais um detalhe Também Eu fiz isso aqui Também O senhor pode entrar Aqui ó Também É dá pra pessoa Entrar bastante Por aqui também Aí agora rapaziada O que eu tô pensando Fazer Fazer uns bancos Aqui no meio Da praça Aqui nessa praça Eu vou fazer uma fonte Também Mas não vai ser nesse vídeo Não Eu vou fazer em off Porque sem fazer muita fonte Não rapaziada Mas vamos lá Fazer um banco Aqui Uns bancos Bem legalzinho Aqui Vambora Fazer um aqui Ó O problema é esse negócio Pera aí Isso Aí sim rapaziada Apenha o negócio Aqui O cheiro pink Opa Tranquilo Oh meu deus Pera aí Não Pera aí Pra cá Aí Apenha aqui Não Ramei Ué Tá nesse lado aqui Pera aí rapaziada Tá difícil Aqui Oh meu deus do céu Meu deus do céu Aê Consegui Aí Aí Ficou assim rapaziada Entendeu Fazer mais uns Vou ver Entrada aí ali Fazer um de Fazer um aqui ó Fazer um de dois aqui mesmo Mesma coisa Não Ah meu deus do céu Tá difícil rapaz Aê Meu deus Que estado Aê Aleluia Consegui Não Lá vem na pontinha Cara Vamos pro nosso chat Colocar Veio Olha aqui Aê Consegui Mas ficou bonito Tão enfeitada na coisa aqui Aê Deu uma ajeitada aqui Vou pôr no meio aqui também Aqui no meio vai ter bastante Pôr isso aqui Vou pôr os bancos primeiro Depois eu faço Depois eu faço O negócio lá Não Pôr muito também Aí pôr assim Vou pôr um de três aqui também ó Um de três aí Vou pôr um de quatro aqui agora Tá bem Um de dois Aê Pera aí rapaz Já volto Voltei rapaziada Continuar fazendo aqui A parte chatinha agora Pera aí Voltei rapaziada Vou pôr aqui agora Tenho Eu quero pôr aqui agora Tranquilão Oh meu Deus Aê rapaziada Aê rapaziada Adendo aqui agora também Tranquilão Aê rapaziada Oh meu Deus Não Ai Ai Pera aí e aí meu parceirão tranquilo rapaziada vou encerrando o vídeo por aqui já que eu tenho coisa de uma de escola ainda vai estar meio ferrado vou encerrando o vídeo por aqui já amanhã talvez tenha mais um vídeo aqui no canal beleza então se vocês gostar deixe o like se inscreva no canal e compartilhe com os amigos se inscreva e ative o sininho de notificações e é nós rapaziada até o próximo vídeo ficou assim rapaziada o final final não né tem muita coisa para fazer ainda mas agora tá assim rapaziada eu gostei do jeito que tem ficou até que agora o que vocês acham? deixe nos comentários aí até o próximo vídeo rapaziada se inscreva no canal e ative o notificação e ative o sininho de todas as outras 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 elas outras 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 outras